Options Câmera Gameplay Back Enfim, pra quem não sabe, os mapas do Workshop são criados pelos players da comunidade mesmo, eles criam os mapas e tudo mais, né? Tem como você jogar offline, mas uns tem como você jogar online com seus amigos, né? Usando o Rocket Lounge. Enfim, mano, vamos começar aqui com alguns mapas estranhos. Começando por esse aqui, mano. Quidditch Field, mano, que seria o quê? Quadribol, mano. Sim, o quadribol do Harry Potter. Mas tá escrito aqui que está quebrado, né? Broken ATM, né? Então, o mapa está teoricamente quebrado. Se não me engano, eu já entrei aqui faz um tempo já e eu não lembro por que ele está aqui. Nossa, FPS zero. Meu Deus. Meu amigo. FPS está muito baixo, meu Deus. Tá, peraí. Teoricamente, tá certinho, ó. O design do mapa... Não, não. Esquece que eu falei. Calma aí. Vamos ver de novo? Ó, o mapinha está bonitinho. Tá com o design da hora, ó, a Sonserina, a Grifinória. Aí tem os pontinhos aqui, né, do quadribol. Ah, a bola tá lá no meio. Vamos lá tocar na bola? Ó, tem até Corvinal, Lufa-Lufa ali. Vamos ver se a gente consegue fazer um pontinho. Quer dizer, vai ser meio difícil, né? Já que... Já que, tipo, fica muito alto o bagulho pra acertar. Ah! Aí, toquei. Ah... Trolei. Tro... Que? Tá, é... É, tá, realmente tá quebrado. Então, não vamos culpar aí os donos que criaram, né? Já que eles colocaram que tá quebrado. Então, melhor assim, né? Tem uns que nem colocam que tá quebrado. Nossa, mas o FPS... Mano, eu vou ter que sair aqui antes que meu PC dê uma crachada absurda. Porque o FPS tá zero aqui nesse mapinha. Não sei porquê, mano. Enfim, esse mapinha aqui... A ideia é boa, tá ligado? Fazer um quadribolzinho do Harry Potter, né? Enfim, vamos trocar aqui. Teve um mapa, mano, que quando eu olhei achei muito estranho, mano. Muito estranho. Qual que era, qual que era? Esse aqui, ó. Parkour Map. Tipo, na escuridão, mano. É mapa do parkour. Você quer ver o seu tempo? Não. Não, eu não quero ver o contador de morte também. Porque carro não morre. Ah, capa. Tá, vamos ver aqui. É um parkour, né? Calma aí. Se eu não me engano, no parkour você morre se você encostar no chão, não é? Deixa eu fazer o teste. É, eu morro. Eu morro. Ai, tá. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem... You're supposed to... Tá, eu tenho que andar só pra frente. Beleza. Tem as luzes ali apontando o meu caminho. Vamos só... Eita, poxa! Poxa! Tá, calma. As luzes são paredes, é isso? Ah, saquei. 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 As luzes... Fica duas luzes por paredes. Ah, eu tô ok, sério. Vamos tentar passar um pouquinho aqui? Ó, mano. Até que gostei. Tô com um pouco de medo. Vou falar a realidade, mas... Mas tô gostando. Vai aparecer o bicho papão ali. Mano, eu não encostei. Tá trolando. Eu não encostei nem ferrando. Ai! Meu, meu. Tá, não. Tá, aqui acaba. Eu não encostei. Eu não encostei. Nossa, que jogo mentiroso. Calma, agora eu vou passar só de raiva. Tá, mano. Ah, mano. Como é que eu tô encostando? Eu juro que eu não tô. Tá, agora eu admito que... Que eu passei em cima da parede, mano. Tá, eu tô trolando. Tem que ir um pouco mais pra frente. Eu tô ficando muito aqui pra trás. Tô encostando no lado. Beleza. Beleza. E agora? E agora? Acabou? Não, calma. Calma. Tem que vir pra frente. Esse senhor não dá pra encostar, né? Quando ficar essa luzinha aqui. Ai! Tá, saquei. Ah! Isso aqui é um checkpoint. Isso aqui é um checkpoint. Beleza. Pelo menos eu começo desde o início. Hum, tá. Deu pra ver como é que é mais ou menos ali? Tem que passar aqui no cantinho. Ai, nossa. Tem outra coluna ali, mano. What the Felsley. Ai. Checkpoint, checkpoint. Calma, o que que é isso? Ah, tem uma parede em cima. Tá, ok. Checkpoint. Checkpoint, mano. Eu gostei até do parkour negro aqui. O que que é isso, mano? Tem muita luz. Onde é que eu vou? Eita. Tem que ser mais sagaz, mano. Tem que ser mais... Ai, mano. Porra. Ai, nossa. Eu nem... What the Felsley. Tinha um bagulho na minha frente. Nossa, que cagado. Nossa, agora eu caguei muito. Tá, checkpoint. Isso aqui não... Ah. Nossa, eu tinha passado. Mano. Calma. O que que é isso? O que que é isso? E agora... Ah, esse aqui não tinha luz. Por que que não tinha luz? Meu Deus, jogo. Checkpoint. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Beleza. Calma. Eu não entendi. Tem que fazer uma curva aqui. Mano, eu tô muito no escuro. O que que tá... O que que é? Calma. Será que tem que ter aqueles quadradinhos ali em cima? O que que eu fiz? Ah. Calma. Tem que vir por cima? É isso mesmo? Ah, os quadradinhos mandam o... Mandam o caminho. Calma. O que que eu tô... Olha o que que tá acontecendo aqui. Meu Deus do céu. Eu juro que eu não sei o que eu tô fazendo. Ai. Eu só tô indo reto. Tem uma luz piscando aqui. Tá. Desisto, mano. Desisto. Foi a minha última tentativa aqui no... Ah, no level 6. Agora que eu vi que tem level, mano. Cheguei no level 6 aqui. No parkour. Dentro da escuridão, mano. Se você chegou mais pra frente aí, se você tentar fazer, comenta aí, mano. Gostei, gostei. Ó, por enquanto os mapas não estão tão estranhos assim. Até agora eu vim aqui no water polo. O que que é isso, mano? Polo aquático. Polo aquático. Tá. É o mapa dentro da piscina. Deixa eu ver uma coisa. Ô, louco, mano. Que massa. Que da hora essa textura. Que da hora, mano. Essa textura. Olha que massa essa textura de... Tá. Aqui, acho que... Acho que, né? A textura foi um pouco longe demais. Tá, deixa eu ver. Nossa, FPS. Meu Deus. Que... Tá. Tá. Tá quebrado. O mapa tá quebrado. Tá quebrado. A ideia foi boa. Realmente, a ideia foi... Foi legal. Pena que acho que eles não atualizaram. E ele continua... Quebradelson, né, mano? Vamos ver. Teve outro que eu baixei. Se eu me engano. Qual que é o nome, mano? Qual que é o nome? Esse aqui, mano. Big Hoops. O que que seria? Pelo nome já diz, né? É um mapa do basquete. Só que muito grande. Deixa eu ver se dá pra fazer gol. Ai. Ó, o gol vai certinho, hein? O gol vai certinho. O que que tá escrito ali? Enable gol. Não dá pra pegar. Tá. Tá. Achei que dava pra encostar lá em cima. Tá, é tipo um mapa do... Do Hoops, só que gigante, né? É isso. Ele é uma versão estendida do mapa do Hoops. Ah, ia ser tão legal essa cestinha. Olha o tamanho da cesta, mano. O bagulho é gigantesco. Ó, gostei, mano. Se desse pra jogar online, isso aqui seria interessante, hein? Jogar um Big Hoops. Tipo, com seus amigos pelo Rocket Launcher. Eu vou dar uma testadinha, ver se rola, hein? Então, seria legal se desse. Vamos só fazer uma cesta aqui pra finalizar. Pra finalizar com chave de... De gold. Vamos lá. Ah, essas paredes só que são troll, né? Ah, mano, quase. Quase, quase. Calma. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Até fazer, até fazer. Vai, completa. Nice. Beleza, beleza. Encerrando aqui, o último mapinha aqui do workshop. E, mano, ó, teve um mapa de quadribol, o mapa do polo aquático, o mapa do basquete gigante, o mapa do parkour. Mano, foi literalmente hoje os mapas do esporte, né? Os mapas de atletismo, mano. Olha, mano, enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo desses mapas aqui. Alguns estranhos, outros quebrados e outros com uma ideia boa, porém, não foram desenvolvidos, né? Comente aí o que você achou desses mapas. Eu achei o do quadribol o mais noiado que teve, porque, mano, quadribol é legal, assim, no filme do Harry Potter, mas não ia caber, assim, no Rock's League. Sei lá, mano, tipo, você jogar quadribol não faria muito sentido. Eu gostei do polo aquático, achei interessante. Pena que tá tudo fodido aquele mapa, né, mano? Enfim, se gostou, deixa que like me... Não ajuda nada... Não. Se gostou, deixa que like me... Não ajuda nada... Não. Deixa que like me... Não ajuda nada... Não. Enfim, se gostou, deixa que like me... Não ajuda nada... Não, não ajuda nada é boa, não custa nada e só me ajuda, beleza? Enfim, mano, se vocês no próximo vídeo, aquele abraço, valeu e eu fui! Fui!